Olá pessoal, neste vídeo vamos dar continuidade ao nosso tópico de classificação dos tocadores de calor da disciplina de operações unitárias 2, sendo a parte 3 com o título de classificação de acordo com o número de fluidos. Então, como já dito, o objetivo deste vídeo será classificar os tocadores de calor de acordo com o número de fluidos envolvidos. Os critérios de classificação, como já vimos, são esses seis critérios que nós iremos estudar. No vídeo anterior, vimos a classificação de acordo com os processos de transferência de calor e neste vídeo iremos, conforme já dito, avaliar os tocadores de calor de acordo com o número de fluidos. A classificação é bastante simples. Podemos classificar os tocadores de calor com dois fluidos ou dois ou mais fluidos. É até um pouco estranho a gente imaginar um trocador de calor com mais do que dois fluidos, mas, na verdade, há esses tipos de trocadores de calor são bastante comuns na indústria química. Não comuns, mas tem processos em que eles são bastante comuns e tendo relatos de trocadores de calor com até mais de 12 fluidos presentes no equipamento, a configuração do trocador de calor. Então, a forma mais convencional de trocadores de calor, que também será o tipo de projeto e avaliação que nós vamos fazer nessa disciplina, será apenas para trocadores de calor com dois fluidos, no caso, sendo mais específico, os regeneradores de calor. Então, os trocadores de calor com dois fluidos, eles podem ser, como vi visto no vídeo anterior, com contato direto ou sendo separados por uma parede sólida. Tá bom? Então, nesse caso, mesmo separado por uma parede sólida, ele pode ter a troca simultânea ou troca intermitente. Então, esses são os trocadores de calor mais convencionais na indústria química. Aqui nós temos três exemplos de trocadores de calor, o trocador de calor bitubular. Na verdade, aqui é uma bateria de trocadores de calor bitubular, no caso, com 4 grampos, que iremos ver quando formos falar desse tipo de trocador. Aqui um trocador de calor casco e tubo, e aqui um trocador de calor de placas. Tá ok? Agora, a parte mais interessante desta aula são os trocadores de calor com mais de dois fluidos. Então, as configurações, né, elas podem ser divididas em duas formas, né? Uma, né, o fluido transfere, né, um fluido transfere calor para os outros dois fluidos. Então, um fluido vai estar separando a corrente de outros dois fluidos. Ou, os três fluidos, né, trocam calor entre si. Um tipo de trocador bastante comum em processos criogênicos, né, processos criogênicos são aqueles processos em que há uma... A temperatura trabalhada, ela é muito baixa, muito, muito baixa mesmo, né? Eu estou falando aqui da ordem de menos 50, menos 100 graus Celsius, certo? Aqui nós temos o exemplo, por exemplo, de um trocador de calor de placas, né, de alumínio, tá bom? Em que nós temos aqui três fluidos de trabalho, como podemos observar, né? Esse trocador de calor, ele é extremamente presente em processos de separação de ar, processo de liquefação de gás natural, né? E processos criogênicos de um modo geral. Então, as principais vantagens desse tipo de trocador, né, que envolve que a gente consegue acoplar, consegue projetar um equipamento e que utiliza três correntes, às vezes até mais do que isso, em um único equipamento, é que se fôssemos utilizar esse tipo de demanda, né, térmica, de troca térmica, utilizar, por exemplo, o trocador de calor casca e tubo, né, que é o mais utilizado na indústria química, nós utilizaríamos bastante trocador de calor desse, né, pelo menos um, se fosse para quatro correntes aí, talvez, três, quatro trocadores de calor, dependendo da demanda, do tamanho da dimensão das correntes, né, desses fluidos. Então, esse tipo de trocador de calor, ele tem uma alta eficiência, né, uma alta densidade, podemos dizer assim, uma alta densidade de troca térmica, isso quer dizer o quê? Ele troca a quantidade de calor que ele consegue trocar, por volume, né, ela é muito alta, quando comparada a outros trocadores de calor. A tecnologia desse tipo de trocador de calor, né, principalmente o trocador de calor de placas de alumínio, né, trocador de calor de placas aletadas, né, trocador de alumínio de placas aletadas, mas ele é utilizado desde a Segunda Guerra Mundial e, conforme já dito, bastante aplicado em processos criogênicos, na separação de gases, a separação do ar, né, por exemplo, ele é envolvido no processo de separar o oxigênio do ar atmosférico, né, o oxigênio de hidrogênio, enfim, ele é uma das etapas do processo, e também na liquefação do gás natural, ok? Então é isso, esse vídeo foi bem curto, né, pois, conforme havíamos comentado, estou separando o tópico em partes bem específicas para ficar da forma mais didática para vocês. Não esqueçam aí de deixar o like no canal, né, também o like no vídeo, também se inscrever no canal para vocês poderem receber as notificações de novos vídeos. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho